Como é a profissão de um provador de café? A moestra não é fina como um pó. Se ficar um pouco mais fina, ele exponde os defeitos. Se ficar aqui, ele exponde, não pode ser mais bruxo, não é mais fina. Por que cospe tão rápido? Que importância tem para a produção? Só esperando uma pausa para saber. O Géder, há quanto tempo você prova café? Boa tarde. Há mais de 15 anos. E essa profissão, você gosta? Gosto demais, amo. Por que você se aproximou dela? Meus pais vieram para a Bahia. De onde? Meu pai é do Rio Grande do Sul. Minha mãe é goiana. Meu pai trabalhou aqui na fazenda, na Aronau, há mais de 20 anos. Comecei a trabalhar na fazenda no almoço de fardo. E entrei no café há 15 anos atrás. Essa é a parte final do processo do café na pós-colheita, que é onde vai agregar o valor para a degustação. O processo é feito em duas etapas. A primeira etapa é no cheiro, xícara por xícara. Essa técnica da sucção, eu tenho que fazer porque nas papilas linguais ela vai determinar o corpo, a doçura. A acidez, então eu tenho que ter essa sucção, que foi um método que eu adotei, se eu fizer assim, se foi feito assim, eu não consigo pegar a doçura que o café vai ter, o corpo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.